E aí Chris, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Far Cry 3, o nosso Patiflix, estamos jogando aí 9 anos depois do lançamento do jogo, jogo de 2012, mano, tá beirando aí os 10 anos de Far Cry e ainda é um jogão e a gente tá fazendo um Patiflix aí todo dia, ai eu preciso tanto de um desse, será que eu consigo matar ele numa só? Morreu, hein, não sei, vamos ver, talvez eu morra agora, talvez quem vai morrer vai ser eu, mas é pior que o bicho sumiu, eu tô de 12, velho, porque o que tá pra ver é só um tigre, mano, é que vale a pena eu, eu já garantei já essa pele, deixa eu injetar aqui, eu talvez, aparecer uns bichos ali, Acho que eu vou deixar quieto, acho que eu vou seguir avançando Enfim, queridos, todo dia às 19 horas, Patiflix de Far Cry 3, até a gente zerar essa brincadeira aí Ai, sério que a tartaruga faz isso? Caralho, dá trabalho matar a tartaruguinha, hein Mas não era o que eu tava procurando, não era o tigre mesmo, eu atropelei, eu devo ter mandado ele pra outra dimensão, porque, né Enfim, deixa eu dar uma marcadinha nos bichos aqui É sempre importante a gente caçar os bichos, chat, porque... Pra construir as coisas, né Então, entre o primeiro vídeo e esse aqui, eu consegui fazer alguns upgrades, então eu tô carregando, tipo, agora eu tô carregando mais armas, o arco, a AK e a escopeta Certo, a gente também tá com mais espaço na carteira, porque quem foi mais atento viu que eu não tava nem conseguindo mais lootear porque a carteira tava cheia Mas esse é um jogo, na real, que ele é bem tranquilo com relação a looting, tá ligado? Com relação a grind e tal, mano, é um negócio que você pode fazer muito focado na diversão e sem se preocupar necessariamente com o grind, sabe? Tipo, no começo, beleza, ele te limita bastante, mas, mano, depois de pouquíssimo tempo, a coisa já tá bem adiantada, certo? E como eu falei, é isso, então, todo dia às 19 horas aí, gameplayzinha de Far Cry 3 no Patiflix pra vocês Hoje estamos indo fazer a missão, se você não assistiu o último episódio, eu recomendo que você veja Eu vou deixar o link da playlist na descrição de todos os vídeos, então você pode clicar e assistir pra você não perder nada Certo? Deixa eu ir na minha direção aqui que eu tô indo, acho que é pra cá que eu tenho que virar Assim, né, óbvio, né, quando passou um tempo do jogo, algumas coisas envelhecem, né? Então, o sistema de GPS, por exemplo, não é dos mais práticos nem funcionais Mas ele funciona, ele é bem imersivo, sabe? Tipo, eu me vejo toda hora tendo que abrir o mapa, assim Que, de certa maneira, é meio chato, por outro lado, é imersivo, tá ligado? Tipo, não é um... não aparece uma trilha no chão e nem dá pro carro se pilotar sozinho Acho que são elementos que mostram quando um jogo ele é bem equilibrado, né? Quando você, de fato, acha as coisas longe, as coisas são longe, eu preciso de carro, não dá pra ir andando Então ele é equilibrado nesse sentido, mas ele também é equilibrado no sentido de que... Ainda nem sei o que eu vou ter que fazer nessa missão Tá, então, beleza, aqui agora não se viu detectado Hum... ok, então aqui eu preciso ir furtivamente Cara, eu vou tentar... tá mais ou menos ali, essa direita Tá, eu tenho bastante flash, eu comprei o arco, eu comprei e tal Eu não lembro se o jogo chega a dar um arco pra gente ou não Mas eu, particularmente, comprei Tá Ih, rapaz Ih, rapaz, falhou a missão, velho, eu fui detectado, que loucura Tá bom, acho que eu vou precisar ir mais safe ainda Deixa eu ver quem eu consigo marcar por aqui Talvez eu tenha algum caminho maneiro pra ir Rapaz Por essa dificuldade aqui eu não esperava não, velho Mas tudo bem, vamos sem pressa Eu também errei aquela primeira flechada Eu tenho que acostumar ainda com os marcadores das flechas e tal Isso aqui eu tinha que fazer É só chegar no cara certo Beleza Vou entrar na sala de controle agora Vamos ver se eu consigo entrar na moralzinha O jogo dá um tempinho, sabe? Tipo, pra eles me identificarem Até aquela setinha encher e tal Então a gente tem uma... Um certo tempo de reação, assim Estudo vozes Vou dar a volta por trás, mano Porque eu não tô sentindo muita confiança Que aquele cara não vai me ver E não vai estragar a missão toda, tá ligado? Eu não consigo escalar aqui, ok Nem aqui Eu preciso subir por aquela escada mesmo Que ficaria atrás Aquela patrulha foi embora Eu tenho a chave da sala de operações Deve ser por aqui, mano Caraca, faz um tempo que eu não jogo esse jogo, velho Não lembro realmente nada Vocês são gostosas, né? Isso é bom, isso é bom Isso não é ruim, não Ué Tô ouvindo uns baralhos Do jeito eu vim no lugar errado, mano Será que é aqui por baixo? Ah, tá É aquele cara ali que eu quero Beleza Ele vai parar Eu tô de cima Não tem caimento em teoria Peguei, beleza Tá, ainda tem mais um pra pegar pelo jeito Acho que a minha missão é só matar os caras mesmo Não é entrar em lugar nenhum, não Os caras estão bem escondidos Opa Beleza, pegamos Agora eu preciso subir isso aqui Eu precisava matar três malucos Pra então eu subir lá naquele pico que eu tava Não tem segredo não Lá é fase de chegar Mano, da hora, né, velho? E esse é o tipo de coisa que Quando a gente joga um jogo antigo, né? A gente tem essa sensação, assim De que o conteúdo contava muito, sabe? Tipo, a pequena variedade em cada uma das missões sempre conta muito, né? Então você vê aqui no Far Cry Beleza, uma missão simples, mano Que é invadir um campo Matar três caras em específico E tal Mas, tipo, tem toda Tem a parte da imersão da história Que sempre foi muito boa, né? E tem a parte do Da construção disso, né? Então a gente tá começando a evoluir Nosso personagem tá avançando Recording ransom videos at PC He's ransoming them I was told to line up buyers Do it After the money from the parents show up The kids go on to the black market And we deliver them to the buyers Double the money Daddy likes Hey, calm the chatter Someone trigger an alarm at the Matusa Morons They're closest I can see it right now Shit, they're coming for me I'm ready It's now or never Livre dos reforços na praia Falou pra eu chegar na sala de controle Do Medusa, não falou? Ah, não, tá Isso era a sala de controle Agora eu preciso me livrar dos reforços Ok Bom, felizmente Eu ainda tô furtivo, né? Tá, calma Eu tô agachadinho aqui Eles não tão me vendo Eu tô vendo eles Mas eles não tão me vendo Beleza Caralho Ah, tá De colete Caralho Tanquei fácil Beleza Missãozinha tranquila Pegamos as informações As informações são importantes Os caras que sequestraram a gente Eles querem cobrar a recompensa dos nossos pais Assim que entrar o dinheiro Eles querem vender a gente Pra outros comerciantes De humanos Então eles querem ganhar com isso O dobro do dinheiro Com apenas poucos Poucos É, raptivos, né? Que fala quando é assim Enquanto estamos Acho que é isso Enfim, manos Então vamos lá Porque o Denis me chamou Ele falou que ele precisa falar comigo A missão tá ali no povoado da Manac Antes de ir Eu só vou fazer um upgrade Porque eu já tinha feito um upgrade No intervalo Alguns upgrades no intervalo De um vídeo e de outro Tá Mas é importante que eu faça mais upgrades sempre, né? Então eu posso nadar mais rápido Pegar mais plantas Nocaute eu já liberei Condicionamento físico eu já liberei Primeiro socorros melhorado Isso aqui é pele de ferro Dano por explosão reduzido, velho Eu costumo tomar muito dano por explosão Mas eu acho que eu vou pegar Esse aqui de curar mais Porque eu não tô produzindo tanta coisa Eu ainda tenho um ponto de negócio, né, mano? Presão com pistola Experimentadoras Escopetas Mira firme, mano Eu vou pegar o mira firme Pra gente dar umas balinhas mais bem colocadas Olha aí a tatuagem crescendo, velho Isso é muito louco, né, mano? Far Cry sempre teve de leve Uns elementos sobrenaturais, né? E isso é muito legal, né, mano? Apesar que isso também foi uma abertura Pra eles transformarem os Far Cry novos Em uma pegada muito mais RPG, né? Aí é o gosto de cada um Se você gosta ou não Do Far Cry mais voltado pro RPG Aí já é outra história, né? Mas eles sempre tiveram Uma pegada realista Barra sobrenatural Uma pegada que era muito próxima Do Assassin's, né? Mas aí vem aquela parada Liberdade criativa Quer dizer A gente pode colocar Criaturas mais legais Inimigos mais difíceis Se a gente não tiver preso Pelo realismo, né? Então Eu gostava dessa linha aqui Não vou negar, não Essa linha realista Com gotinhas de sobrenatural É muito gostosinha, né? Feitiçaria Oculto Eu acho até Talvez mais legal Do que hoje em dia Essa pegada 100% Loucura e RPG Que virou, né? Mas ainda assim Vaas prepara para atacar A nossa cidade Ele está pegando A weapons Mesmo que nós falamos Meu amigos Estão em problemas O que disse O que disse? Eles foram levando A somewhere Called P.C. Vaas vai Ransom eles E aí Vámonos 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 Oh, isso é bom Então Você tem tempo Jason Por favor Fight por nós A Rákyat Vai ser mortos Se você Poder Se você Poder A Rákyat 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 Estou no débito Com você Meu parceiro Sem segredo Estraga prazeres Vai até a serraria Aliás Na verdade Vai ser interessante Também De outra coisa A gente jogar Os jogos Mais antigos É que a gente Também vai lidar Com menos Liberdade criativa Da equipe De tradução No Brasil A gente vai lidar Também com Alguns temas Hoje em dia Mais polêmicos Então De uma maneira Muito mais natural É muito legal Sabe Vocês vão ver O tempo inteiro Enquanto a gente Foi jogando isso aqui Que a nuance Do conteúdo Ela é muito bacana Cara Tem um jipe Ali embaixo Eu vou ter que pegar Ele Se eu quiser Chegar nessa torre Eu vou liberar Essa torre A gente vai fazer Aquela missão Normalmente as torres Eu vou dar uma ligação Rapidinha Pra uma tirolesa Sabe Ou pra um Masa delta E tudo mais Eu não lembro se nesse jogo Tem um wing suite Vocês lembram? Manda aí no chat Manda aí nos comentários Se tinha um wing suite Nesse game Eu acho que tinha Mas eu não tenho certeza Não Porque o wing suite É muito prático Depois de um tempo Você começa a decorar Os pontos altos Do game Você dá tp Ponto alto E chega voando É muito esquema As recompensas Do jogo Também são bem fortes O jogo dá uma liberdade De gameplay Bem bacana Acho que é por aqui Cara Detalhe Jogar sem GPS O GPS do jogo Não é muito bom Mas jogar sem ele É terrível Faz uma falta Desgramada Tá quieto Que eu já sou aqui Eu já sou aqui O carro num barranco Ali Ô meu Deus Sério que eu não vou conseguir Subir isso aqui Posso subir Vou já puxar o arco Porque Cara Na hora que o Na hora que o pau come Filho O arco é nosso melhor amigo Velho Eu preciso depois Colocar mais umas habilidades Pra ele puxar as flechas Mais rápido Tal Pra ele poder Acho que puxar a flecha Tomando tiro Não sei exatamente como tá Mas vira e mexe Eu sinto Umas travadas Tá ligado No arco assim Tipo Um movimento meio lento Assim E eu gosto de usar o arco Na velocidade É a melhor arma desse jogo Melhor arma desse jogo Sem a menor sombra de dúvidas E eu lembro que No anúncio do Far Cry 4 Eles anunciaram O que seria A evolução do arco Eles fizeram uma besta de mão Era bem legal também Vocês vão ver Caso a gente jogue o Far Cry 4 Mas Eu acho que não chegou A ser tão legal Quanto o arco No Far Cry 3 O arco é muito Da hora Não tem como Nossa Como é que eu chego Naquele negócio Bom Não chego Né pessoal Vambora Tem bastante Looting E isso é bom Eu não preciso ficar Encanando em Lootar Tá ligado Eu posso focar No patiflixão Mesmo A gente dá um avanço Cabuloso na história Porque mano Loot é muito avondos Assim Não é um bagulho Que oficialmente Loot não é uma Obrigatoriedade Não te trava Sabe Bons tempos Bons tempos Que a gente não era Obrigado a lutear Para avançar no jogo É óbvio que você tem Uma interação muito melhor Com o jogo Quanto mais você farma Mas Mas hoje em dia É absurdo Né mano A gente tem que lutear Então Isso estende o jogo Isso posterga Né O jogo Deberia uma madeireira Ali embaixo Na outra Parece um acampamento Mas não tem ninguém Ok Mais uma torre de rádio Ativada A gente precisa ver Mais ou menos A direção da missão É pra lá Mas não tem Não tem rapel Em manos Eu não tenho O rapel Tá pra cá Ah mano Pensei que eu fosse Conseguir chegar lá Direto e reto Mas não vou conseguir não Talvez eu tenha que Fazer a caminhada lentamente É com certeza tem Aqui tem uma aprovação De hakiate Mas eu preciso realmente Chegar lá andando Mas tudo bem Eu vou ter que atravessar o rio Eu vou atravessar nadando Aquele riozinho Não vou perder muito tempo Luteando Não Mas tudo que eu conseguir pegar Já dá uma luteadinha Né Belo dano de queda Burra Caralho Eu não devia ter usado Sakura agora Mas tudo bem O problema é também Uma coisa que eu tô sofrendo muito É que é dano de queda Mano Muito dano de queda Muito dano de queda E eu sou meio maluco Eu gosto de ir pulando Eu gosto de ir escalando Quando você é meio maluco Deixa eu não ser tão maluco E ver se eu consigo produzir Consigo criar um medicamentinho Não é muita coisa Mas Acho que segura essa missão daqui Eu tenho uma visão boa daqui Ah mas não é aqui minha missão Minha missão é lá Deixa eu ver se por acaso Não Não compensa de alguma maneira Pra mim Já marcar esses caras Beleza Ai como eu queria uma wing suit Velho Eu marquei Engraçado porque ali Ao mesmo tempo que parece um outpost Não tá marcado Ah porque deve ser missão Não deve ser outpost ali É Quando é outpost Se fosse outpost Ele estaria marcado Mas não é uma missão Então provavelmente Vai fazer a missão E liberar o outpost Deve ser isso né Na madeireira É inclusive a missão Era vá até a madeireira né Então deve ser isso mesmo Chega ao ponto de vantagem Ah beleza Olha aí ó É isso mesmo É isso mesmo Beleza Vamos procurar o alarme Tem um alarme ali ó Chega ao ponto de vantagem Ah não Ele tá mandando Ué Vai tá mandando Desarmar o alarme Antes que Eu tenha problemas com isso Será que eu consigo Cair esse cara aqui Deixa eu mandar um savezinho Brabo aqui Que eu vou falar pra vocês Que Ih Fiquem disponíveis na missão Beleza It was knocking F***! Bande como uma mulher quando eu peço! Deve ter usado o robô! Uau! F***-me! Não há mais reforçamentos. Não deixe ele pegar os armas! C******! F***! Eu não estou com muito tempo! Beleza. Foi bom, foi bom, foi bom. F***-me! Foi um bom jeito de fazer mesmo, hein, mano. Tem que focar em desativar os alarmes. Vou falar para vocês que pegarem os outposts aqui. É um trabalho do c******, mano. Uau! Hã' To ensino com eles. F******! Feels bem-nãoazioni. F******! F***! F***! Jason, um pedaço de trabalho. Agora, diga-me sobre os seus amigos. O rádio disse que o Boss estava gravando vídeos de ransom no PC. PC? PC. Cof, mas nós chamamos de Cof, que é uma das prisioneiras. Ficou. Lembre-se, Jason, a força que você recebe do passado vai te ajudar a succeder. Explore a ilha ou vá à Baía do Poente se estiver pronto. Cara, eu estou muito pronto. Essa é a parada. Motherfucker. Deixa eles. Vai, foda-se. Eu fiz o que eu tinha que fazer por aqui. Deixa eu ver onde é que é a minha missão, que ele está falando. É tranquilo, é tranquilo de chegar. É só ir nessa torre de rádio no caminho. E a gente já vai praticamente liberar o caminho para chegar lá, né? Esse jipe aqui está funcional, será? Deixa eu ver. Ah, não, mano. Será que está meio longe do meu objetivo? Eu preciso meio que seguir pela rua aqui para ver se eu encontro um carro. É do outro lado do rio essa bagarra? Então, mano. Vocês veem, o tempo inteiro eu acabo abrindo o mapa, porque é um caminho mais tortuoso do que parece, mano. Existe uma necessidade de se movimentar aí difícil, velho. Difícil. Que a gente tem que lidar enquanto a gente joga. Mas tudo bem, é gostoso. É equilibrado, tá ligado? E é muito louco como o cenário, né? Nesse tempo, nessa época, o mapa era sempre muito preenchido. Sabe? A sensação que a gente tem quando a gente está jogando é que é um negócio feito com muito capricho, mano. Os caras não queriam deixar espaço vazio. Você vê, ó. Tem uns caras aqui do nada e eles estão, tipo, explorando um corpo aqui, manja? E aí você passa aqui, tipo, meio como não quer nada, assim. E, mano, os caras estão aqui. Tipo, isso é muito louco, tá ligado? Hoje a gente vê, tipo, a galera apostando em viagens mais curtas, né? Então você pega um carro mais rápido, enfim. E era uma outra pegada dos games, assim. Acho que as ideias eram sempre as mesmas, né? Não que as ideias tenham mudado. Acho que as ideias estão firmes. Mas uma coisa que a gente tinha nessa época aqui era um pouco mais de... Cara, eu acho que era até um pouco mais de medo mesmo de fazer uma parada desinteressante, sabe? Hoje eu sinto que os games, eles não têm mais tanto esse medo. Eles criam uma fórmula e eles repetem. Principalmente a Ubisoft, né? Ela cria uma fórmula e ela faz loop dessa fórmula, né? Nos jogos de hoje em dia. E eu acho isso muito prejudicial, na real. Muito prejudicial. Essa não é à toa que a galera gosta tanto, tem tanto carinho de um Fair Cry como esse, tá ligado? E toda a experiência vai sempre te surpreendendo. Você nunca se sente... É repetindo ações. Você sente sempre que você tá passando por algo novo, assim. Isso é muito legal. Eu acho que... É uma parada que deveria acontecer com muito mais frequência, tá ligado? E que a gente viu o contrário. A gente viu junto na evolução, né? Em engines mais poderosas e tal. A gente vê um loop de jogabilidade mesmo, sabe? Tipo, ah, você pega nível 5 e você mata esse cara. Agora você tem que pegar nível 10 pra matar esse cara. Agora você tem que pegar nível 15 pra matar esse cara. Agora é nível 20. Ou então você pega jogos que o foco deles é você meio que ser o badass, né? O fodão. Sabe aquele jogo que, mano, você é muito forte. E aí você pega uma arma que te deixa mais forte. Aí você pega um carro que te deixa mais forte. E aí o... O desenvolvimento mesmo, o medo da progressão, ele não existe. Dr. Earnhardt? Ei, é a Daisy. Eu trouxe o nome do Dr. Tau. Como é que a procura vai? Estou mais perto. Como você está? Bom. O Dr. me mudou para essa caverna dentro da sua casa. É mais seguro, porque os piratas vêm para comprar de ele sempre. Mas, veja isso. Eu encontrei algo aqui. Você tem? Eu te encontrei lá depois. A Daisy já está se sentindo melhor. Isso é bom, senhor. Isso é bom. Estamos aí no caminho correto. Quase fui, hein, mano? Quase fui. Quase passei retíssimo. Ia ser a quedinha dela muerte. Morrer abrindo ponto de exploração é muito triste, né, mano? Mas, enfim. Então, é isso, tá ligado? Tipo, aqui até tem umas mecânicas meio repetivas, né? Como essa mesma parada da torre. Você vê que não tem muito como fugir disso. Mas ela não é repetitiva, porque ela é legal. Engraçado, né, mano? Eu não... Não sei, velho. Eu não sei. Isso é um diálogo que teríamos que aprofundar muito, tá ligado? Pegar uma base gigante. Sem contar que tem o fator memória afetiva, né, mano? Então, a gente gosta tanto da experiência que a gente teve quando a gente jogou isso aqui da primeira vez que não tem como a gente avaliar, sabe? Tipo, sem jogar novamente. Assim, tá com tudo mais fresco. Manja? Bom, beleza, mano. Torre de rádio ativada. A gente tem aqui na nossa direita o nosso objetivo. Alguns animais que eu preciso caçar aqui. Então, por isso que eu já até dei uma olhadinha mais profunda ali. Porque eu tô precisando de fazer uns upgrades com esses animais que tem por aqui. Se liberou, lança chamas já. Deixa eu mandar um savezão antes de a gente entrar nessa missão aqui. Porque essa aqui eu tenho certeza... Ih, caralho. Mas eu tô no meio da missão. É isso. É isso, senhores. É isso. É isso. É o momento. Bom, desabilitei um dos alarmes já. Aparentemente, o meu objetivo está por aqui. Ali tem um alvo importante. Tem mais um alarme ali, ó. Naquela ponta. Tem bastante deles, mano. Bastante deles. Pior que eu preciso ser honesto porque eu não tô muito ciente da minha missão, não. Eu tô um pouco confuso, pra ser honesto. Porque tá só marcando que é meu objetivo. Pior que eu tinha uma arma boa pra fazer essa missão aqui, mas eu não trouxe ela, mano. Tem algum bicho fazendo muito barulho aqui perto, mano. Vamos com calma aqui. Eu não tô muito bom no arco e flecha ainda pra matar esses caras de muito longe, não. O caimento ainda não é muito claro pra mim. Foi aqui. Ele tem um vacilão ali em cima. Tem os guardas dele aqui embaixo, mano. Tentar matar os guardas dele, principalmente. Esses são os que eu tenho que ter mais foco, mano. Eles acharam o corpo. Isso é um problema. Ainda bem que a galinha galinha não me cagueta, galinha. Oh, meu Deus! Parece que ele sabe onde eu tô, né, mano? A chaleira salvou aquele cara ali, velho. Mano, não vai te salvar, não, bobão. Vai recuperar minhas flechas, velho. Usa a chave pra explorar a prisão, mano. É ali em cima. Ah, tá. É aqui embaixo, na verdade. Quatro flechas só, mano. Acabou, mano. Acabou a paz, velho. Vacilão. Oh, shit. Peguei todos, peguei todos, velho. É bom que eu vou sair com bastante loot daqui pra fazer uns upgrades nas minhas armas também, tá ligado? Porque, por exemplo, essa 12 aqui, ela é boa, mas eu preciso fazer um upgrade nela. Começar também a já me preparar pra melhorar meu coldre, velho. Melhorar o coldre pra ter uma quarta arma e tal. Trouxa. Vem não. Vem não, vem não, porra. Vem não. Vem não, vem não. Tem que chegar assim, Sachi. Tem que chegar assim, mostrando. Ah, que merda, mano. Eu quero ir. É muito bom, eu quero que você faça isso de novo. Não. Com mais emoção. Você pode fazer isso, velho, vem. Não. Vaz, o Brotie Boy just rameu a casa com a Muzica. Eu vou conseguir pegar ele. Eu estou dirigindo esse filme agora, ok? Você precisa sair daqui, mano. Aquas f***ing idiotas cox-fixões... Não, 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 não. Você viu o que você acabou de fazer? Você acabou de virar minha atriz contra mim. Agora, vim da f***a! Vim daqui, desapareça! Eu quero te desculpar pelo meu amigo, ele vai fazer falta de ataque, ok? Esse cara é um c******o. Nós vamos ganhar o Oscar por isso, ok? Pelo amor, é isso aí, continue indo. P*** da f***a, né, mano? Pô, eu não vou conseguir pegar a pele desse tigre mesmo, né, mano? Mas vambora. Ah, p***a, não lembrava disso não, velho. Fui capturado? Meu amigo. P***a! Não precisa lembrar, não. Quem me dá o dê? Hum? Eu vou te dizer uma pergunta, eu vou te dar o dê? Teixeira, eu vou te dar o dê? Eu vou te dar o dê? Ah? Você acha que você é um de nós? Você acha que você é um tipo de mim? Ah? A california bolha tem um forte, um... Jumbo fever. Eu vou te dar... A bullet Through my sister's skull Like I did you by the grant Fuck you You are angry Jason You are angry Okay I get that I get it I mean without family Who the fuck are we There was a time where I'd do anything for my sister You know the first time I ever killed was for my sister That was not enough for her No 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 please You see the thing about our loved ones right Our fucking loved ones They come and they blindside you every fucking time So they say to me They say Vos Vos Who the fuck is it going to be Them or me Me Or them Like Like you know Like they fucking think That I need to make a fucking choice By the way this letter Really sucks You know So much for poetics It's really too bad That she tried to wake you up Because not the only way to kill you Is to erase you completely It's okay Alright It's okay Jason I swear to god man It's truly beautiful But you're willing to die for the one you love Ah No 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 Ah Jason Jason Moleque O Vaspega pesado demais Mano Jason Ah 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 Caralho 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 E agora E agora Ah Tá Ah Ah Vamos caralho 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 Bugou E aí Ah 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 Não Não cai Não! Jason! Não, amor. Não peça ninguém. Não se preocupe. Eu estou aqui. Oh meu Deus. Eles tomaram Oliver. Eles tomaram Oliver. Eu não posso fazer nada sobre ele agora. Ok. Vamos. Eu tenho uma ideia. Oh. Oh não. Eu não posso fazer isso. É o único caminho. Vamos lá. Eu sou. Ami my ex. Ah! Ah! Dona! Eu sou. Eu sei. Tem lá. Tem lá. Ele está na abertura, indo para ele! Liza, você drive! O que? Drive! Puta! 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 Você viu aquela explosão? O que? Algo que explodiu! Você ganhou! Eu ganhei! Eu ganhei! O jogo me deu uma granada! O que está acontecendo com isso? Ai! Beleza! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Você está indo bem! Quase foi para o limbo, hein, mano? Eles estão atingindo a nós! Ah! Ah! Ele está atingindo! Você está atingindo a eles, Jason! Não pegue a rodada! Você não está ajudando! Calma! 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 Errei! Dirige reto aí, carai! Mano, eu estou muito machucado, velho! Eu quero dirigir! Amiga, calma aí que eu estou garantindo aqui a retaguarda! Oh, meu Deus! 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 Faster! Estamos na rua, eu não posso! Sinto! Puff! Oh, yeah, baby! Vem que tem explosão pra todo mundo! Quem é o próximo bobo? Quem é o próximo bobo? Quem é o próximo? Não! Se matou! Ficou a chave! Ficou a pedra! Eu não... O que isso mesmo significa? Ah! Lisa! AIN caraioubamos! 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 Vá! 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 Nossa, não é minha vida, velho! Eu tô muito na merda! Ai! Serpente! Serpente! O que? Eu tinha uma cura. Eu não sei... Eu tenho zero cura, mas eu usei uma cura. Nós estamos perdendo eles! Eu vou derrubar! Faster, faster! Oh, sim! Esses m******as nunca sabiam o que derrubar eles. Eu vou derrubar! Nós conseguimos! Você acha que quase ser matado ou vendido para a salvação é divertido? Ei, Liza, calma! Isso é um maluco! Ok, escuta! Eu estou fixando isso. Você sabe onde os piratas levam os outros? Eles levam para algum lugar chamado Bunker. Eu não sei sobre Keith ou Daisy. O que sobre Riley? Eu não sei nada sobre Riley ou Grant. O Grant está morto. Oh, Jason... Eu estou muito desculpa. Mas eu encontrei a Daisy. Eu vou encontrar os outros. Onde ela está? Um lugar seguro. Eu vou levá-lo lá. Eita, caralho! Resgatamos a Liza. Isso foi bom, isso foi bom. A gente leva ela agora para o mesmo lugar que a Daisy está. A Daisy me disse que ela está em uma caverna, sob a casa. Deixe. Acho um caminho para a caverna. Será que é aquela... Ah, liberou um negócio no play ali ainda. Vamos deixar a Liza na caverna. Ela vai encontrar com a Daisy. A gente está começando a consertar tudo. Daisy! Você conseguiu! Desculpa! Oh... Daisy, eu estou muito... Desculpa. Olha... Estou terminando de criação. Espera aqui. A minha câmera é difícil de controlar aqui no mouse. Se pudermos reparar, temos o nosso ticket fora da ilha. Sim. E direto para o fundo do oceano. Dizia diz o voo experto. Mas eu preciso de ajuda. Tem um poder para o motor de fora. Está perdendo. Ok. Vou dar uma olhada. Um bom encontro. Vamos lá. Veja uma olhada. Mantendo-se ocupado. Porque já não tem muita coisa para fazer, né? Acha o cabeçote na caverna. Vamos lá. Mandou eu vir para cá. Será que está no meio da água? Ah, não. Está dando ali a região, ó. Mais um ponto de habilidade. Ah, a missão já emendou na outra, né, mano? Que da hora. Deve ser isso aqui, ó. Tá cheio. Vamos lá. Desculpa, gente. O Buddy fica bravo, às vezes, assim, do nada, né? Ele é um cachorro bravo. Às vezes, ele fica bravo. Então, deixe-se untuk espariru! Ei, você encontre ela! E as vezes você está pegando ela, você pode esparir. Onde está que vocêенные tudo? Conte-me again, por que você não está fazendo isso? Eu estou caando cerrados. Que mesmo? lämbe você ainda? Imagina, velho, você vai passar férias num lugar, de repente você vira captivo, começa todo mundo a morrer. Puta, é muito assustador, né, mano? Mas ainda bem que a gente é brabo. Mas você me salvou, né, mano? O que precisávamos agora é um plano de ação. Ok, eu encontro Riley e nossos outros amigos. Você fica aqui e ajudá-la com o boat. Oh, foi bonitinho. Nossa, eu já saio lá. Você não tinha algo pra fazer? Que gronça, meu. Mas é isso. Oh, damn. Eu não sabia o que já... Ai, minha nossa. Eu não sabia. Eu não sabia. O que seria? Foi a engraçada! Foi a engraçada, que foi a garacidade de se passar! Mano, você realmente acha que... Oh, sobre o alto que eu acho. Estas são as histórias! Você não acredita o real. Eu vou estar de volta! Você está pegando uma cerveza? Fiz, eu não vou comprar! Bale, você não vai comprar! Beleza! Eu vou te dar um pouco. Alright, alright! Eu tenho um monte de dinheiro. Eita nós! A balada, moleque! Nervosa! Eu tenho shots! Esse, né, agora é o que eu estou falando! Vamos dar esses shots! Hein, hein, hein! Watch it watch it watch it, watch it! Não espelhe it! Take it! Take it! Take it! Take it! O que? Olha aí, olha aí! Obrigado, olha aí! E aí, para o meu irmão Riley, está ligado com seus pilotos licenó? Regalado! Ralei! Redação, irmão! Para o meu irmão de cano, meu irmão! Antes de virar um inferno, moleque, teve muita festa, putaria, bebida, da hora. Worf. Não me tirou na Worf, não. Ai, ai. Caralho, mano, ficamos como? Dopadíssimos, dopadíssimos. Beleza. Saia da caverna, sai aqui. Encontre Citra. Ah, tá, é verdade, agora eu vou encontrar. Ui, moleque, eu ganhei mil XPzinhos só por isso aqui. Bom, mas beleza, senhores, deixa eu ver se lá fora vai encerrar a missão. Eu acho que sim. Mas eu já queria falar que a gente vai acabar nesse segundo episódio por aqui, desse Patflix de Fire Cry 3. Todos os dias, 19 horas. Se você tá acompanhando, amanhã tem mais. Se você tá vendo depois que tudo já foi lançado, é só clicar na playlist que tá no topo da descrição. E assim você consegue maratonar tudo. Certo? E é isso, mano. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Um comentário bem legal. E se você puder compartilhar, vai me ajudar. Vamos ver a ligação do Denis. Voss capturou-me. E eu fiz isso com Lisa, mas ele ainda tem os outros. Eu não estou forte para lhe sair. Você precisa de poder para derrotar Voss. Eu não posso dar essa força. Mas tem alguém que pode. Citra. Você está pronto. Você deve ir para ela. Quem é ela? Citra. É o líder de nossos povos. Ela pode te guiar para o centro. Ela vai revelar o seu poder verdadeiro. O templo está na canela. Eu vou te encontrar nas portas. É isso, mano. Então a gente vai acabando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. No que eu fui me meter. Pois é, meu irmão. Você não se meteu em nada. Te meter, infelizmente, Jason. Infelizmente, não foi uma opção sua. Gente, eu vou parar por aqui. Obrigado que assistiu. Não esquece o like, um comentário bem bacana e compartilhar. É nóis. Tamo junto. Vejo vocês no próximo episódio. Só vamos. E tchau. Tchau.